Já pensou se Deus tivesse tido apenas três dias e meio e não sete dias para criar o mundo? Ou se as aulas tivessem metade do tempo? Ou ainda, se o dia tivesse apenas doze horas? Não dá para imaginar. E a gente sabe que tudo na vida precisa do tempo certo para ficar completo. Mas Jôni só completou metade do mandato. Ele merece mais tempo para terminar o que começou. Tchau.